Quando me agarraja assim Eu confesso, amor, é Que eu fico malé, 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 malé Eu prometo a ti Que levarei-te comigo ao altar Que o Padre vai nos abençoar Também confesso que teu beijo Ai, 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 ai É tão doce e parece mel Nada é ser gente, o cama deixa espar É desse jeito, o cama completa De dar você no seu dedo o anel De fazer você a minha mulher De dar você no seu dedo o anel De levar você à casa do nosso Senhor Eu juro estou apaixonado Eu juro meu padre Por isso leve meu amor Até aqui no altar Eu juro estou apaixonado Eu juro meu padre Por isso leve esta mulher Até aqui pra casar Eu juro estou apaixonado Eu juro meu padre Por isso leve meu amor Por isso leve meu amor Até aqui no altar Eu juro estou apaixonado Eu juro meu padre Por isso leve esta mulher Até aqui pra casar Eu juro em nome do pai Filho do Espírito Santo À frente do meu Senhor Que eu amo esta mulher Eu juro em nome do pai Do filho do Espírito Santo Levarei esta mulher Até tocar a lua Conhecer o espaço Até falar com Deus E por essa mulher Eu moro, moro, moro Conhecer a lua Conhecer o espaço Até falar com Deus Eu juro estou apaixonado Eu juro meu padre Por isso leve meu amor Até aqui no altar Eu juro estou apaixonado Eu juro meu padre Por isso leve esta mulher Até aqui pra casar Eu juro estou apaixonado Eu juro meu padre Por isso leve meu amor Até aqui no altar Eu juro estou apaixonado Eu juro meu padre Por isso leva esta mulher Até aqui pra casar